Olá pessoal, aqui é só um pedacinho do meu trabalho aqui no YouTube. São vários e vários momentos, várias séries, várias formas de aprendizagem. Aqui nós compartilhamos conhecimentos, histórias, brincamos a todo tempo, falamos de coisa muito séria, analisamos a política, a nossa sociedade, a vida como um todo. É muito importante que você faça parte dessa luta na resistência por um país mais justo, mais democrático e mais igualitário. Portanto, é fundamental que você apoie não somente este canal, mas todos os canais de esquerda. Temos eleições à frente para vencermos e temos um país inteirinho para promovermos a reconstrução e a transformação do Brasil. Nas próximas eleições, ora, sem dúvida nenhuma, vote 13 de ponta a ponta. Privilegie os candidatos do PT para que nós consigamos transformar o Brasil em algo melhor nos próximos anos. Avante, meus amigos, estamos juntos na luta. Canal Sala de Aulas, professora Flores.